Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, fazendo mais um vídeo aqui. Tem uns buracos aí na rua que tá andando aí, pra quem acompanha no canal sabe como é que tá, viu? Mas aqui tô falando sobre a rua Muritiba. Os carros passam na velocidade aqui muito alta. Hoje, como tá um pouquinho mais cedo, tão passando mais devagar, agora de madrugada. Tem que ver se tá na tarde, porque tá muito trânsito, né? Mas passa esses carros aqui na velocidade que, pelo amor, se pegar no pedestre, já sabe. A rua que eu falo é essa daqui, ó. Certo? Como tá mais cedo ainda, eles passam na velocidade ainda, né? Mas tem vez que de madrugada aqui, tem vez que à tarde também, passa o pessoal aí que põe risco a vida do morador, né? Então, conta aí com a ajuda de vocês aí, de tá fazendo vídeo também, tá cobrando, viu? Porque ano que vem, você já sabe, ano que vem tem eleição aí, aí que vão procurar o seu voto, né? Mas e o nosso direito? Tá ótimo. Tem outros buracos aqui, nessa própria aqui na Muritiba e outras ruas, tem vários buracos. Bela Vista do Paraíso, ali pra cima, asfalto, o asfalto tá funcionando ali. Mas vamos buscar o nosso direito, viu? Enquanto com a ajuda de vocês aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, viu? Vamos juntos a melhoria da nossa cidade, viu? Forte abraço e até mais, viu?